O vulcão mais ativo da Europa entrou em erupção e iluminou o céu de uma cidade italiana. A lava do vulcão Etna se misturou com a neve das montanhas em um show de imagens na cidade de Catania, no sul da Itália. As grandes altitudes alcançadas pelas chamas fecharam o aeroporto da cidade e os voos ficaram suspensos até o final da tarde de ontem. O Etna tem apresentado erupções constantes desde 2013 e já provocou o fechamento do aeroporto da Catania várias vezes. Embora ameaçadora, felizmente a erupção não feriu e nem matou ninguém. Ainda bem, né?